já percebeu que praticamente tudo é de graça em termos de software até você terminar a faculdade tem um monte de empresa dando licença a rodo para você usar os softwares gratuitamente e tudo isso é muito bom até você começar a trabalhar seja para alguma empresa ou montando a sua própria empresa perceber que na vida real na prática o almoço não era grátis mesmo e os softwares que fazem parte da infraestrutura e comunicação da sua empresa podem te custar aí milhares de dinheiro antes que a falência bata a sua porta antes mesmo de você começar a empreender vamos conhecer algumas alternativas as softwares populares geralmente pagos e proprietários também no mundo corporativo hoje em dia existem muitas alternativas para se fazer de tudo muitos esses serviços se destacam por conseguir ofertar as coisas de forma barata às vezes até de graça com pouca complicação para o usuário final por conta disso não tem nada de particularmente ruim com essas soluções porém elas podem se tornar custosas a longo prazo especialmente em grandes escalas custo esse que pode ser reduzido se você hospedar suas próprias soluções ter os seus próprios servidores ainda tem um efeito colateral interessante você acaba montando uma equipe mais técnica para poder lidar com esses serviços e de quebra ainda controla todos os seus dados mantendo eles sob o seu controle nos seus computadores nos seus servidores eu adoro os serviços em nuvem mas eu também adoro aquela frase there is no cloud is just someone else's computer eu vou te mostrar aqui substitutos de código aberto que você pode hostear nos seus próprios servidores você pode usar todos aí na sua empresa você pode usar somente algum que você precise mas caso você pense que esses softwares não podem ser úteis para você como consumidor quem sabe você veja a possibilidade de empreender com eles também criando uma empresa que oferta serviços de implementação dessas soluções já pensou que legal EA coincidência fabricada no vídeo de hoje é que ali no de um dos nossos parceiros é um dos provedores de serviços em nuvem que você pode usar para rodar os seus próprios servidores sem complicação nenhuma eles têm uma ferramenta super legal que é como se fosse uma loja de apps para servidores o marketplace com vários serviços pré-instalados para você fazer o software de deploy com poucos cliques a maior parte dos softwares que você vai ver no vídeo de hoje podem rodá-la na linode e ainda que não seja um servidor ali do seu lado é uma das coisas mais próximas que você pode chegar do controle absoluto dos seus dados e serviços sem ter que ter o seu próprio data center ou pelo menos o seu conjunto de servidores para você conhecer a linode experimentar vários desses serviços em parceria com o diolinux você recebe 100 dólares de crédito para usar como quiser lá na linode durante 60 dias e testar a plataforma do jeitinho que você quiser dá para testar basicamente tudo que tem lá com essa grana e para começar vamos falar de aplicativos de comunicação onde hoje temos predominantemente o slack e o Microsoft Teams existem muitas empresas e comunidades criando soluções de código aberto que você pode hospedar e nos seus próprios servidores para essas finalidades provavelmente o mais famoso de de todos é o rocket chat aliás o rocket chat é um ótimo exemplo de uma constante nesses serviços os próprios desenvolvedores ofertam geralmente o serviço para você também usando a própria nuvem deles a principal diferença além do código ser aberto é que eles também te dão a possibilidade de você mesmo os pedaços a solução e aí tem completa independência dos serviços deles rocket chat tem várias características interessantes que deixam ele realmente bem próximo do slack porém como nossa lista é grande e nós não temos todo o tempo do mundo eu vou deixar os links de tudo que for falado aqui na descrição assim você pode consultar aqueles que mais te interessar ou ver todos eles que seria bem legal também outra alternativa para essa finalidade de chat em equipe é um médio most e e aqui que as coisas começam a ficar complicadas entre aspas no bom sentido porque muitos desses softwares tem outras finalidades também como ter organização de tarefas em quadros Kanban e o Madermost é um deles se você tá querendo muitas alternativas das softwares Kanban especificamente como o trelo boas opções são o wikam e o taiga que tem basicamente as mesmas funções e também permitem que você hospede eles no seu próprio servidor caso você precise de vídeo e áudio para as reuniões algumas das opções são o de submit talvez uma das melhores ou o nextcloud toque o nextcloud por si só é uma solução bem mais ampla como a gente vai ver daqui a pouquinho o elemento também pode ser uma alternativa o wire já tá no mercado um bom tempo e sempre se renovando né e o gem que eu não conhecia até pouco tempo mas parece bem bacana também servidores de videoconferência podem ser bem pesados então dependendo de quantos convidados você tem simultaneamente é bom ter aí um servidor parrudinho para essa finalidade certo agora que a gente falou sobre comunicação a organização da sua equipe e também da organização dos projetos com os quadros Kanban vamos para outro ponto importante da administração CRM para você que nunca tinha ouvido falar nesse termo CRM quer dizer customer relationship management e pode ser traduzido como gestão de relacionamento com o cliente são softwares e realmente existem muitos no mercado que podem ser usados para automatizar funções de contato com seus clientes eles vão armazenar dados as pessoas ajudar a criar campanhas publicitárias mantê-las organizadas enfim é onde você pode organizar também a parte financeira da sua empresa se você quiser dá para ter um dashboard bonitão lá com as estatísticas e tudo que tá acontecendo CRM são softwares bem importantes atualmente nós não temos ainda necessidade de ter um desses aqui no diolinux mais dois bons que estariam na minha mira e que são open source e permitem também a hospedagem de trabalho impópria são o suíte CRM e também o ESP ou CRM ambos tem funções semelhantes então vale a pena você testar aí para ver qual que você curte um pouco mais outra parte importante da empresa são os documentos pois é muita coisa ainda é feita em planilhas e documentos de texto além da criação de slides ser um dos pontos altos de muitas reuniões por aí ainda sem dúvida nenhuma a melhor e quase a única opção para isso é o only office a única no sentido de ser open source e permitir que você os pede no seus próprios servidores é uma suíte office desse tipo no fim das contas basicamente você tem um Google Docs para sua empresa e garante que nenhum documento seja incompatível ou dependa de software que roda nos computadores das pessoas que trabalham por lá o LibreOffice parece que tem uma versão online e também feito pela colabora mas ele me pareceu meio parado eu mencionei ele aqui para você ficar de olho mas no momento não parece ser a melhor das alternativas ainda que você possa Claro rodar o LibreOffice localmente em cada uma das estações de trabalho mas foge um pouco do conceito que a gente tá colocando aqui né foge um pouco da nossa proposta Claro é uma opção mesmo que você acesse aí os seus arquivos remotamente de repente seus arquivos no servidor e acessa eles no LibreOffice e falando em acessar arquivos corretamente se a ideia é ter um ambiente mais completo e cheio de recursos com compartilhamento de arquivos e até a sincronização local tem duas alternativas que eu considero talvez as melhores soluções do mercado para essa finalidade que são o nextcloud e o onecloud que tem mil e uma formas de você implementar mas as duas o nextcloud tem sido o meu preferido ao longo dos últimos anos pela facilidade de configurar e pela comunidade e suporte imensos a questão é que o nextcloud pode fazer muito mais do que simplesmente armazenar alguns dos seus arquivos e seu seu próprio Google Drive entre aspas ele pode servir como a cola que une vários dos produtos que eu mencionei como o One Office Docs aí para o seu servidor tem a parte de toque que eu tinha mencionado lá no início para chat em equipe também tem calendários tem quadros Kanban tem contatos tem webmail é uma solução realmente bem completa se você pretende ofertar serviços para empresas aprenda a usar e fazer deploy do nextcloud é simplesmente uma ferramenta incrível para você trabalhar um produto incrível para você oferecer para as empresas Claro que tudo isso precisa estar rodando em algum lugar e para sua sorte sistemas operacionais como Ubuntu Server Debian e cento S são excelentes opções para criar tudo que é tipo de serviço assim e elas são gratuitas e open source também como tudo é na nuvem mesmo que seja sua nuvem pessoal a menos que a condição da empresa requeira algum sistema operacional específico não tem por que você usar o Windows ou Mac OS distros Linux como Linux Mint e usorem podem acomodar muito bem usuários de Windows assim como o papo OS manjar o fedor o buntu também são boas opções para os desktops caso você precise fazer versionamento de código ainda tem um kit lab que você pode hospedar você mesmo eu só você não realmente precisa gastar dinheiro com licenças de software para criar essa infraestrutura básica para sua empresa ou para a empresa das outras pessoas mas isso claro não quer dizer que tudo seja fácil necessariamente se fosse todo mundo faria a praticidade o preço de serviços populares pode dar para eles uma certa vantagem em alguns cenários mas tudo depende de como você vai vender o seu peixe se você for ofertar esses serviços é necessário também conhecimento técnico e preferencialmente ter pessoas responsáveis pela implantação e pela manutenção disso tudo backup automação e por aí vai se você quiser hospedar tudo dentro da sua empresa com uma grande intranet aí você pode é claro mas vai ser necessário investir em hardware para essa finalidade também o lado bom é que para empresas pequenas não é necessário é necessário tanto assim e pode se pagar a longo prazo além de reduzir alguns custos e o mais legal disso tudo é que com o software open source o que te separa de criar e empreender é basicamente o seu conhecimento felizmente você pode encontrar muitas informações na internet como aqui no canal de olhando mesmo se você tá querendo dar os seus primeiros passos no terminal Linux e aprender um pouco deixar o script para criar um script de automação e pós-instalação de uma distro Linux torna-se membro do seu canal aqui de olhando na categoria Play além dos cursos de terminal tem vários outros conteúdos e benefícios extras acessa e play.de olhando os.com.br para saber mais ou então clica no botão seja membro aqui embaixo para você ver também as opções dessa forma além de aprender coisas novas e interagir com todos os membros lá no nosso canal do discord você também apoia o nosso trabalho esse vídeo fica por aqui e até a e até a próxima falou